Para com esse nervosismo, Robisvaldo! Robisvaldo, Robisvaldo! Para com o nervosismo, Robisvaldo! Robisvaldo parou, Robisvaldo! Que coisa, Robisvaldo! Tá nervoso, rapaz! O dia começando, um dia lindo, um dia maravilhoso começando, porque hoje vamos fazer uma coisa muito diferente, muito legal, que é um desafio offload. Assista todo esse vídeo, porque essa pista, esse cenário que nós vamos fazer hoje, é algo muito legal, ok? Então assista todo o vídeo aí, que tá muito show! Para começar, olha o carro que nós vamos utilizar. Esse aqui é um Mercedes-Benz Motorhome, né? É um Mercedes-Benz personalizado, como se fosse um Motorhome, né? Tem esse Motorhome offload, né? Se podem ver, olha só como tá da hora, né? Tem uma casa aqui atrás, é um Mercedes-Benz V12, V12, ouça bem, é um motor V12, não é V8, é V12 biturbo. Tem dois turbo no negócio, tem um guincho aqui para puxar, olha só, que Mercedes-Benz Motorhome offload super top! E para completar, além do desafio que nós vamos fazer hoje, isso é mega difícil, que eu vou logo começar, o negócio é mega difícil, várias outras caminhonetes vão também, tem outra Mercedes-Benz ali, V12, aquela ali, ó, 6x6 também vai. Além desse muito difícil desafio, eu ainda vou levar o meu barquinho, vou levar o meu barquinho, galera, vou levar o barquinho para um rolê. Então simbora, galera, não vamos perder tempo, que hoje vamos ter muitos desafios pela frente. Vai ser totalmente um mapa aqui, ó, de offload, ó, começamos aqui no start, eu não sei até onde vai, mas pelo que eu vi, é incrível, tá ligado? Cada parte que a gente vai passando vai vir uma parte melhor. Vocês podem ver, já está a polícia aí na frente, né, todo um campeonato offload aqui, ó, polícia cuidando aí, ó. Olha só, já começou aqui a dificuldade aqui, ó, ó o barquinho, cuida o barquinho, cuida o barquinho, vou levar minha lancha, vou levar a lancha para o rolê, vai na tranquilidade. Olha só, galera, olha o offload que vai ser hoje, olha o desafio que nós vamos estar fazendo hoje. Então assista aí todo vídeo, que cada vez vai ficar mais louco, cada vez vai ficar mais da hora. Vamos devagarito, pulou a pedra, passa isso na pedra, ó, vamos arrastando o barco aqui, eu vou ter que passar meio pilulado aqui, ó, passei, opa, não perde o barco. Ah, vai patinar, já deu a primeira patinada, primeira tonadinha aqui, já levanta o poeira, ó, já levanta a poeira, tudo que dá ali, vai, ih, não consegue ir. Vamos lá, Mercedes, V12, rapaz, aqui V12, aqui é tudo que dá ali. Nossa senhora, olha o abobado, sai do caminho, rapaz, sai do caminho, sua anna. Vai embora, você vai no mato, você vai no mato, né, você vai fazer uma necessidade no mato, né, né, rapaz. Mas o que que é isso? Bom, tem um pequeno bug nesse mapa, que são as árvores. Todas as árvores, elas estão um pouco bugadas, galera. Então, toda vez que tiver uma árvore no caminho, não adianta nem a gente tentar passar, porque não vai rolar. Então é melhor desviar aqui por cima. Em vez de passar por ali, ó, como última árvore, o melhor jeito é desviar. Eita, dentro da água aqui, ó, olha as pedras aqui na água. Caraca, vamos na manhosa, hein, galera. Olha só que cena maravilhosa, olha só que cena linda. Vamos que vamos, já dá seu like logo no início do vídeo, né. Se você é da hora, você já dá o like logo no início do vídeo, eu já vou perder o barco, o barco já vai ficar na água. Ó, não aceitei, fiquei, não aceitei, e não consegue ir, não aceitei. Ô, alguém ajuda aqui, por favor, por favor, alguém ajuda aqui, por favor. Ih, galera, você é que ficou? Você é que ficou? Deixa eu salvar meu veículo aqui só pra não ter nenhum problema. Então, se você é um da hora, você já dá seu like agora mesmo. E eu vou pegar... Opa, Michael! Que que é isso? Eluguesido! Deixa eu pegar um veículo pra me ajudar. Ah, eu salvei meu veículo aqui, ó. Eu tenho que cuidar meu barquinho ali, cuidar meu barquinho ali. Eu vou pegar um veículo pra fazer um socorro aqui, galera. Quer algum veículo pra fazer um socorro? Vou com aquela outra camanete. Pula, Michael! Pula a pedrinha aqui, ó. Vou ter que rebocar, né, vou ter que rebocar. Pegar essa outra Mercedes. Ih, tem Mercedes aqui, hein. Ah, ah, não. Sumiu meu barco. Desnecessário. O que que é isso? Roubaram meu barco. Quem foi? Quem foi que roubou? Quem foi? Eu quero saber. Vou chamar a polícia. Ah, o jogo tinha que sumir com barco, né. O jogo também é complicado, né. Tinha que sumir com barquinho, mesmo assim. O desafio vai continuar da hora, galera. Vai, vai. Mas vai pra lá, vai pra lá. Vamos ver se foi. Opa, opa. Segura, vai. Opa. Se... Mas onde é que você vai, Michael? Tá viajado? É, é. Tá loucão, Michael? Não, não é... Sobe na pedra aqui, Michael. Vai, agora vai. Agora tudo que dá ali, vai. Ah, que coisa que sumiu o barco, né. Mas não dá nada. Pelo menos agora vai ficar um pouco mais fácil de nós passar. Que fácil que nada. O negócio aqui é complicado, galera. Vai, 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 vai. Pega a aderência, pega a aderência. Nem é 4x4 isso aqui, isso aqui, tá. Olha, vai cair na água aqui. Olha, olha aí. Olha lá, olha aí. Olha lá, olha lá. Vai, 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 vai. Opa, não cai na água. Cai na água é... Já era, hein. Cai na água. Uhul! Cuidado! Cuidado! Ih, dá ré, dá ré. Eita, eita. Bom, galera, conseguir passar aquela parte não foi fácil. Não foi nem um pouco fácil passar ali. Mas vamos que vamos. Agora sem o barco, acho que vai ser um pouco mais simples, ó. Ó, tem umas pedras aqui. Vocês podem ver que tá muito bem feito toda a região. E a árvore aqui, como eu falei pra vocês, a árvore tem esse pequeno bug, né. O melhor jeito é desviar ela, porque ela tem uma parede invisível. Tipo, não tem como passar por cima da árvore. Então o jeito é desviar aqui, ó. Desviou. Ainda tem o para-choque. O bom é que eu tenho o para-choque, tá ligado? Tem para-choque, tem tudo. Quem tem para-choque, tem tudo, né. Já passamos por bastante locais difíceis, mas continuamos com o para-choque. Olha o pessoal observando aí. Vou buzinar. Como é que buzina? E aí, pessoal? Tudo tranquilo? O pessoal peça umas estátuas bravas. Olha o caminhãozão aí também, ó. Precisa um cascalho. Tá ali um cascalho, tem um poste meio caindo. Mas tudo tranquilo por aqui, ó. Olha o pessoal do motorhome, o pessoal dos bombeiros. Mas essa bagunça aqui, e... Bom, o que que é? Pra que essas pedras aqui, e... Vou até falar com o pessoal do bombeiro. E aí, pessoal do bombeiro? Tudo tranquilo? O pessoal botou uma mesinha ali, ó. Estão ali com os negócios de gasolina. Será que é gasolina que tem nos tonelos ali? Nos tonelos não, mas sim naquelas coisas. Será que é gasolina? Bom, não sei. Mas vamos seguir, galera. Vamos seguir que tá legal o mapa. Aqui por dentro do... Desse nosso mod aqui. Isso aqui é um mod, né. Tanto o mapa, quanto também a caminete. Aqui é o mod. Ih, deu ruim. Ih, deu ruim ali, hein. Deu ruim. Aqui por dentro tá muito bem modelado. Porém, vocês podem ver que a mão do personagem tá bugada. Então, não tá muito legal utilizar essa câmera aqui. O cara do Santana, eu acho que tomou a cerveja e caiu com o Santana aqui, galera. O Santana, fica só. O cara botou o Santana no buraco. É uma anta, né. Que que é isso? Eita, como é que desvia essa pedra aqui? Eu vou passar por aqui. Ô, bicho! Sai! Ah, não! Eu não bati no bicho. A pedra bateu no bicho. Tadinho do bicho. Eu não queria ter batido em você, não, bicho, hein. Não queria, não. E aqui, galera? E aqui, como é que eu passo isso aqui? Não é possível, viu? Não aceitei. Como é que eu vou passar? Vou embalar? Ô, o bicho tá vivo. O bicho tá enlouquecido. Se viu o juiz de morto, né? É espertão. Ai, ai, ai. Vai at... Ai, ai, ai. Não, não vai atolar aqui, né? Tá de sacanagem, né? Ah, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Acelera tudo que dá, né, rapaz? Ah, aqui saiu. Bom, vamos ter que embalar, galera. Vai lá. Um, dois, três. Embalei. Vamos lá, motorhome V8. V12, na verdade. V12 biturbo. Passou que passou tranquilo. Passou tranquilo. Passou de buenas. Passou de buenas, vamos que vamos. Aqui tem uma árvore. Passou pro meio. O que que tem ali em cima? Tem umas tranqueiragens ali em cima, hein? Tem umas tranqueiragens. Tem que subir aqui. Ó o pessoal da ambulância aqui também. Ó o pessoal da organização. O pessoal do evento. Eita, nós. Aqui tá tenebroso. Aqui tá tenebroso. Subiu. Nossa, que sensacional este rolê de hoje, hein, galera? Que sensacional esse turismo que estamos fazendo aqui com esse motorhome da Mercedes, hein? Caraca, que da hora. Vamos passar por aqui. Passar devagarito. Vamos passar por aqui. Desvia pra lá. Pera aí, velho. Desvia. Desvia por aqui. Ops. Ih, não consegue ir. Ah, a árvore tem que desviar. Como eu falei pra vocês, até essa parede invisível na árvore. O cara meio que não consegue passar. Ou dá pra passar. É meio bugada essa árvore, né? Meio bastante bugada, né? Que que é isso? Eita. Quem que botou essa pedra aqui? Desnecessária. Que pedra desnecessária. Vamos passar aqui pelo canto aqui. Não, aqui não passa. Aqui não passa. Aí vai passar a bicicleta só. Tentar passar por aqui. Aqui já tá difícil, hein? Aqui já tá difícil a coisa. Ih, tem uma árvore aqui também. Como é que eu vou passar aqui? Ê, ê. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, cara chato. Vai embora daqui. Isso, live no corridão mesmo. Larga daqui. Quem te convidou? Ninguém te convidou? O que tu quer aqui? Sai pra lá. Sai pra lá. Lembrando, se você não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações pra você receber notificações dos próximos vídeos, ok? Você só recebe os próximos vídeos ativando as notificações, beleza? Passar por aqui não tá fácil não. E se você quiser que eu faça esse mesmo percurso com outro veículo, poste aqui nos comentários, ok? É por aqui mesmo? Não é possível. É por aqui por baixo? Nossa senhora, eu falei pra vocês. Cada vez tá ficando mais difícil, hein, galera? Cada vez tá ficando mais complicado. Olha, o Silvestre passou pra lá e eu passei pra cá. E vamos passar pra cá. Vamos passar aqui tranquilo. Aqui foi moleza. A Mercedes aqui tá que tá, hein? Veículo off-road. Faz aqui um drift já. Já sai driftando. Olha só, ele acaba mais o mapa e cada vez vai ficando mais top. Tem uma arvorezinha aqui. Vamos passar pelo lado. Isso aí. Olha o bichinho subindo ali, ó. O bichinho na canseira subindo a salomba, hein? Vamos, bichinho. Vamos, coelho. Sai da frente, coelho. Não quero atropelar. Sai pra lá, mas vai pra lá, mas vai pra lá. Passei aqui pelo lado. E até onde é que será que vai, hein? Onde é que será que é a finaleira? Como será que é a finaleira? Vamos indo. Vamos ir aqui. Rampa aqui por cima. Ah, rampa mesmo. Se é pra rampar, vamos rampar. Se é pra rampar, não é rampa, amor. Mas não tem. É tudo nosso aqui, ó. Ih, tem outra rampinha ali, ó. Já puxa aqui pra fazer pra torcida aqui, ó. Ihuuu. Já fui lá na torcida. Fênix. Chegamos, galera. Chegamos aqui na finaleira. Cê é louco, hein? Que da hora, não? Se você curtiu, dá um likezinho aí no vídeo, que é nóis. Vamos chegar aqui. Vamos estacionar aqui, conversar com o pessoal. E aí, pessoal, vocês acharam que foi uma boa aventura, né? Não é uma corrida, isso aqui é uma aventura. E aí, pessoal, foi uma boa aventura? Aí, paramédico, tudo certo? Deu muito acidente aí, o que aconteceu, hein, rapaz? Muita coisa feia. Ih, quando é que foi o seu acidente? Gente, você nasceu assim. Você nasceu com essa feiura. Nossa Senhora! Pensei que você tivesse acidentado. Você nasceu com essa feiura. É sério mesmo que você nasceu com essa feiura. Não aceitei. Não aceitei. Vou conversar com a Marisclauda. Marisclauda. Ô, Marisclauda. Como é que tá a sua... Mariscla... Gostou da corrida? Nossa Senhora, Marisclauda. Gostou da corrida? Tá olhando por quê? Olhando por quê? Para as moscas? Olhando o quê? Para os marimbondos? Você tá olhando por quê? Para as abelhas? Não tem nada lá, Marisclauda. Tem passarinho e mato. Tá olhando pro mato, né? O que você perdeu no mato? Vai pra lá. Vai pra lá, Marisclauda. E quem que... Quem que... Paramédico? Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Você vai pra lá também. Vai pra lá também. Vai pra lá que aqui é na violência. Eu já subo aqui na ambulância. Que aqui é o pódio. Aqui é o pódio. Vem, então. Que eu tô no pódio. Pó, vem que eu tô no pódio. Aqui eu tô do todo. Tô todo, todo aqui no pódio. Bom, mas se você curtiu, dá seu like no vídeo. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, ok? Confere agora outros vídeos que estão aparecendo aqui, ok? Muito obrigado por assistir e tchau!